Tatua apreensão deste entorpecente no Conjunto São Cristóvão aqui em Umoarama foi graças a algumas denúncias que chegaram através do telefone 190 da Polícia Militar e através do Disque Denúncia no telefone 181. As informações davam conta de que em uma residência neste bairro existia o tráfico de drogas. Segundo a informação prestada pelo denunciante, o homem acabava realizando a venda de entorpecentes com alto valor como cocaína e outras drogas mais potentes e mais caras. Os policiais, diante destas informações, acabaram fazendo o monitoramento no local e perceberam realmente alguns veículos chegando até o local e logo na sequência saindo. caracterizando então que ali estaria ocorrendo o tráfico de drogas e a abordagem no imóvel acabou acontecendo. Existiam várias denúncias, inclusive muitas anônimas, relatando que naquele local existia o tráfico de drogas e que inclusive o dono do local acabava ali envolvendo menores de idade, ofertando maconha e outros tipos de drogas para esses menores, inclusive tentando até aliciar eles para entrar no tráfico de drogas. Diante da gravidade dessa situação, a equipe deu uma atenção maior para tentar identificar esse indivíduo e realizar a prisão dele. O patrulhamento ali conseguiu constatar ele e mais dois menores ali em frente à residência, fez a abordagem desses três e identificou ali realmente que eles estavam usando ali o entorpecente de maconha. Foi realizado as buscas no local e apreendido na casa cerca de 60 gramas de cocaína, 1,4 kg de maconha pura conhecida como skunk, além de quase 5 mil reais em dinheiro, causando um prejuízo de 25 mil reais ao traficante. Para a polícia, o suspeito afirmou que o dinheiro seria de sua propriedade e as drogas do seu irmão, versão esta que não convenceu os policiais que prenderam o mesmo no local, junto com os menores e os objetos apreendidos foram apresentados na delegacia de Umarama. Contestado o flagrante, foi feita a revista na residência do indivíduo também, onde foi localizado ali aproximadamente 1,5 kg de maconha, mais especificamente a murruga, que é a flor da maconha, uma maconha um pouco mais cara, também cocaína ali aproximadamente 60 gramas e também bastante dinheiro ali aproximadamente 4.800 reais. Este caso aí é uma droga um pouco mais cara, um grande prejuízo para o traficante. Exatamente, calculado aí aproximadamente uns 25 mil reais de prejuízo para o indivíduo aí. Qual o procedimento com a droga e com o suspeito? Encaminhamento do indivíduo dos dois adolescentes pelo uso de drogas para a delegacia, em conjunto com o dinheiro, a droga e também dois celulares que foram apreendidos.